Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal SoberLab e hoje eu vou ensinar como instalar e como configurar MergeFS Bem, pra que você vai querer utilizar esse aplicativo? Vou dar alguns exemplos básicos Primeiro, que algumas pessoas já estavam me perguntando no canal é Alan, eu tenho Raspbian Pi, eu tenho 4 HDs ou 5 HDs e quero conectar todos esses HDs no meu Raspbian Pi O que você me sugere? Você acha que se eu fizer RAID vai ser garantido? Posso perder todos os meus dados? E eu falo sim, nunca faça RAID quando você conectar pelo USB Porque se a conexão não é tão estável e por acaso ela perca um pouco da conexão Quando ele esteja gravando as paredades, você pode perder todos os seus dados Ou simplesmente pode corromper o RAID Por isso tem outras opções melhores, tais como MergeFS Outra opção também é, você utilizou o teu Rclone pra criar uma pasta E você tem uma pasta local, onde ele inicialmente vai transferir todos os seus dados pra essa pasta local Depois disso que vai pro seu cloud Então você pode fazer esse Merge no modo em que o teu aplicativo vai entender que aquela pasta é só uma pasta E o resto é feito através desse programa Se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso Nós vamos ensinar Só que antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito Ative o sininho de notificações Deixe os comentários com sugestões dos próximos vídeos Como eu acabei de falar, esse vídeo é sugestão de um dos inscritos Então vamos lá que eu vou ensinar como fazer isso Antes de mais nada, antes de eu começar a fazer a configuração desse MergeFS Eu vou explicar um pouco mais sobre o RAID E quais são os perigos do RAID Se por acaso você estiver utilizando um Razzle Vampire Aqui na tela eu coloquei uma configuração básica do RAID Tem 3 HDs e ele está configurado em RAID 5 Então o que isso significa? Se eu perder 1 HD, ele consegue manter meus dados Porém, se eu perder mais que 1 HD, perdi tudo, né? Fazer o que? Como que ele vai fazer a configuração? Ele vai colocar o dado A1, A2 e vai criar uma paridade do dado A Depois ele vai criar B1, uma paridade do B e B2 C, uma paridade do C e C2 Se por acaso eu perder esse primeiro HD aqui E eu ainda continuo tendo o dado do A2 A paridade do A, que seria o A1 E depois eu tenho a paridade do B E os dados do C integral Então eu não perderia todos os meus dados Por isso que funciona o RAID Vamos supor que minha conexão do USB não seja tão estável Eu perco inicialmente esse HD Depois disso eu vou lá e perco esse segundo HD O que vai acontecer? Não tem absolutamente nenhum dado E ele vai gravar em cima desse HD3 E depois quando eu reconectar meu RAID O que vai acontecer? Os dados da paridade A e B são diferentes E a mesma coisa Vão estar todos os dados diferentes de cada HD Então você acaba perdendo todos os seus dados E para reconstruir esse RAID No caso que você perdeu eles É um pouco mais difícil Vai demorar bastante tempo E se por acaso você gravou em cima de qualquer um desses HDs Já era É muito mais complicado Não tem como recuperar Simplesmente você vai se bater batando Para recuperar esses dados Então qual seria a outra solução? A segunda solução seria Merge Net Eu fiz um pequeno esquema para explicar como ele funciona Vai ser disco 1, disco 2, disco 3 Mesma coisa que você teria no caso do RAID Em cada HD tem a mesma estrutura Tem a pasta data e fotos Data e fotos Data e fotos E como que ele vai fazer? Ele tem file 1, file 2, file 3, file 4 File 5 e assim por diante Quando ele reconhecer para você Quando você abrir aquela pasta que foi configurado o merge Então basicamente você vai ter file 1, 2, 5, 6, 7, 8 Na pasta data vai ser a mesma coisa Na pasta fotos 3, 4, 7, 8, 11, 12 Então basicamente todos esses dados Que estariam divididos nesses HDs Teriam só nenhuma pasta Nenhum arquivo E você consegue centralizar ele Qual que é a desvantagem dessa opção? Por acaso se você perder esse HD aqui Você vai perder os files 1, 2, 3 e 4 Já era eles Então ele não tem uma certa proteção contra a falha Porém se por acaso um desses HDs desconectar Ou por acaso você iniciar o HiRose One Pie E bater sem grana USB Você não vai perder todo o RAID E você não vai perder toda a configuração A partir do momento que você recolocar esse USB E ele reconhecer Se os dados estão recuperados Então isso que é uma das vantagens Agora eu expliquei como fazer Vamos entrar no Open Media Vault E vou tentar mostrar um pouco mais sobre isso Para você entender no que eu estou falando Para deixar uma explicação mais clara sobre isso Eu abri aqui meu Open Media Vault E dentro desse Open Media Vault Eu tenho meu File System Se eu abrir aqui na parte do RAID Ele é composto por 4 HDs O HD é B, C, D e E Aqui no File System tem o HD 1 que ele foi configurado E se eu vir aqui na minha pasta de Sharefolds Eu tenho a pasta RAW Agora vamos simular a falha de um HD Para ver como que ele vai funcionar Para fazer isso Infelizmente eu estou utilizando uma máquina virtual Então eu não consigo simplesmente remover ela Então eu vou ter que desligar minha máquina virtual E vou iniciar ela de volta com o HD falhando Vamos ver como que vai funcionar Abrindo de volta o meu Open Media Vault Ele já apareceu que ele perdeu o meu RAID Não tem nenhum File System Se eu vir aqui na parte de Storage Vim na parte de RAID Ele não apareceu mais o meu RAID E eu não tenho como localizar ele mais Porque simplesmente ele perdeu e desapareceu Mesma coisa Se eu vir aqui na parte de disco Você tem B, C e D Então quer dizer que os HDs B, C e D Estão conectados 3 deles Mas um dos HDs do meu RAID Simplesmente desapareceu Se por acaso você reiniciar o computador e iniciar Você tem a chance de acontecer isso E esse é o risco que você tem Quando você está usando o Raspberry Pi E fazer o RAID nisso Simplesmente você perdeu a formatação do RAID Você tem como recuperar o RAID Baseado nesses 3 HDs É um processo que eu vou mostrar em outros vídeos Mas você tem como recuperar Você não perdeu ainda tudo Só que toda vez que aconteceu isso Você ter que iniciar e recuperar esse RAID Não é uma coisa muito interessante para fazer Mesmo assim a gente vir aqui na parte de File System Ele vai aparecer Missing Então basicamente ele perdeu Então qual que é a outra opção que nós podemos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos deletar toda essa configuração Qual que é a opção que eu vou sugerir no caso Rasmapy? Nós vamos simplesmente criar 3 volumes separados Então eu vou criar o primeiro volume Eu vou criar com o primeiro HD que eu tenho Qualquer formato Eu vou colocar BTFS Eu gosto mais desse formato Mas porque os HDs vão ser menores Você pode usar X4 Se lembra, não fazer mistura entre formatos Se você está fazendo BTFS Usa todos BTFS Se você está usando X4 Usa X4 Não misture isso Porque acho que pode dar conflito Então para evitar isso Nós vamos fazer o mesmo formato Nós vamos criar 3 HDs diferentes Então primeiro nós estamos criando o primeiro HD Perfeito? Acabei de fazer um monte desses 3 HDs Cada HD tem 30 GB Então agora nós vamos vir aqui na parte de Share Folders E vamos criar um Share Folder para cada HD Qual o primeiro HD que eu quero? Data 1 e salvo Agora eu venho aqui e vou criar o segundo como Data 2 Venho para o segundo HD que eu quero e salvo E o terceiro vou criar Data 3 Venho para o meu terceiro HD que eu quero E salvo Então agora eu tenho 3 HDs com 3 datas Então perfeito Agora eu vou salvar ele E agora eu vou criar uma localização em um desses HDs Então eu vou criar o meu HD Merge Merge E vou criar no HD 1 Pode ser 1, 2, 3, tanto faz Pelo menos tem que ter uma das localizações que eu queira Então eu vou criar em um dos HDs Merge Então agora eu tenho a pasta Data 1, Data 2, Data 3, Merge Renf O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o Share Folder em todas as HDs Para vocês verem como ele funciona Mas não há necessidade de fazer isso Você simplesmente pode só criar o Share Folder para a pasta Merge Mas vamos fazer isso mesmo assim, né? Nós vamos vir aqui na parte Service Vamos vir aqui na parte Samba E vamos criar nosso Share Primeiro vai ser a pasta Data Segundo Data 2 Agora Data 3 E por último Merge Renf Todas as pastas são criadas Antes de mais nada Não esqueça de permitir que o usuário acesse essas pastas Então nós vamos vir aqui na parte do usuário Vamos vir aqui no Cyber Lab E vamos dar permissão para eles acessarem todas essas pastas Caso contrário ele não vai funcionar E nós temos acesso Agora vamos abrir o nosso Samba de volta E nós temos a pasta Data, Data, Data e Merge Renf Então agora nós vamos começar a configurar o Merge Renf Aqui no nosso PUT nós vamos ter que instalar o Merge Renf Então antes de mais nada nós vamos ter que atualizar o nosso sistema operacional Para fazer isso nós vamos digitar sudo apt update and sudo apt upgrade yes E vamos rodar Perfeito, tendo nossa biblioteca atualizar Nós podemos instalar o nosso Merge FS Então nós vamos jogar sudo apt install Merge FS E vamos rodar Agora nós vamos verificar se está tudo certo E foi instalado com sucesso Com o seguinte comando Merge FS E a versão que nós estamos instalando No meu caso a versão que eu estou utilizando é a versão 2.32.4 Então agora nós vamos criar o nosso script para a utilização do Merge Renf Nós vamos abrir o Notepad++ Aqui no Notepad++ nós vamos colocar o seguinte comando Não se preocupe, esse comando vai estar na descrição Você pode copiar ele Vai ser sudo Merge Traz o Então vai ser default Allow others Use into The categoria client MFS The move Entre as pastas true E Minimal space 1 mega Vamos supor que você vai utilizar arquivos grandes Então 2 gigas o mínimo Então se tiver menos que 2 gigas nessa pasta Ele vai já na próxima Então nós podemos colocar 2G Ou se por acaso você estiver utilizando arquivos muito maiores filmes Então você tem que ter pelo menos 50 gigas livres Que você está usando um arquivo 4K Então vai ser 50G No meu caso que eu estou usando só um HD de 30 Então se eu colocar de 50 ele não vai gravar absolutamente nada Então vamos deixar como 1 giga para garantir Então agora eu vou fazer um monte das pastas Como que eu vou localizar isso? Eu venho aqui no meu share folder Eu vou vir aqui e sei que o meu caminho estudo dessa pasta vai ser esse Então copio Volto no meu notepad++ Dois pontos Venho para o segundo Copio o segundo Dois pontos Venho para o terceiro Copio o terceiro Dois pontos Agora eu vou colocar o caminho onde vai ser essa pasta final dela Então venho aqui e copio Dois pontos E copio essa pasta Tendo esse comando completo Então vou copiar esse comando Vou voltar aqui no meu put E vou colar esse comando Basicamente como ficou Ficou meus comandos de estrutura Dei a pasta 1 Pasta 2 Pasta 3 E meu marginf Não se esqueça Primeiro ele vai começar a jogar todos os meus arquivos na pasta 3 Quando tiver cheio ele vai jogar na pasta 2 Quando tiver cheio ele vai jogar na pasta 1 Então se por acaso você quer que use primeiro HD1 Então você vai colocar 1, 2 e 3 Agora nós vamos rodar Vamos ver se vai dar certo Então agora nós vamos abrir o nosso share folders E nós temos o nosso marginf Vamos copiar alguma coisa para ver se funciona Vamos criar a primeira pasta Text Ok? Agora vamos ver qual desses HDs que foi Passa 1, nota Passa 3 Criei text Como que eu falei Se eu vim aqui no meu 3 Ele está aqui Mas será que ele vai completar o resto? Então vamos começar a copiar alguns arquivos grandes Perfeito? Após ter copiado alguns arquivos na nossa pasta merge Se a gente vir agora nas pastas data 1, data 2 e data 3 Se eu vim na pasta data 3 eu tenho um arquivo aqui Data 2 eu tenho alguns arquivos Data 3 eu tenho o resto dos arquivos Então significa que ele basicamente Dividiu os arquivos nessas 3 pastas Então esses arquivos estão tudo localizados nessa pasta merge E eles só você tem 19 GB Porém cada uma dessas pastas tem uma porcentagem desses HDs Uma pasta tem 12 Outra pasta tem 2 Outra pasta tem 2 E a última pasta tem 4 Então significa que a divisão entre essas 3 pastas tem esse arquivo final Então se por acaso você perder esse primeiro HD Você continua salvando todas as datas desses dois HDs Isso é só um sistema para você conseguir manter todos os seus dados Então se por acaso esse HD falhar Você perdeu os dados Por isso a necessidade de fazer sempre backup Para garantir que você tenha integridade dos seus dados Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi um pouco básico Só para mostrar a questão do Mergen F Espero que tenha sido útil para vocês Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito Ative o sininho E te vejo na próxima Tchau